É, no dia 30 de junho, dois homens bonos e bão O Diego e o classinho, vaqueiros de opinião Dois vaqueiros destimidos, vão correr o boi bandido Sergipe é a região, vai pra o boi Oiêêêê, Sergipe é a região Valbi, Cambo e Buspatrão, aposta é quatro mil reais Diego e Fabinho apostaram pra correr o boi sagaz Diego está decidido pra correr o boi bandido Vai vim de Minas Gerais, vai pra o boi Oiêêêê, vai vim de Minas Gerais Vão torcer pelos vaqueiros Buio, Nautam e Valbinho O Valbi, o Camburiba, o Almi e o Fabinho Diego, Monte e Tigrão Clecinho, Monte e Truvão E bota no boi de pertinho Vai pra o boi Oiêêêê, bota no boi de pertinho Os homens estão preparados pra correr o boi ligeiro Com 37 carreiras o boi se tornou veleiro A festa vai ser sadia, vamos ver se nesse dia Vai dar gado, dá vaqueiro Vai pra o boi Oiêêêê, vai dar gado, dá vaqueiro Vamos pro boi, menino Quai, seu app de vídeos curtos